Licença pra me esquecer, licença que eu dei Sonhei um rio sem eu rir ninguém Um rio que eu te dei Não sei dizer, não sei Se eu soubesse que tu me guias Tudo faria para te amar Amor, eu tenho Tinha que dar Quando eu passo e vejo ela Degruçar Da na janela da vontade De passar a mão Nos capuzão Já não consigo nem dormir Se me dê com ela Vou sonhar Pois faria tudo isso Só pra te amar Te faço um capulé Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Tô por me dar na boca Mato a tua sede Arrum a minha rede E vou te balançar Te faço um capulé Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Tô por me dar na boca Mato a tua sede Arrum a minha rede E vou te balançar E vou te balançar Se eu soubesse que me querias Tudo eu faria quando eu te amava Amor, eu tenho Eu te dou Quando eu faço e vejo ela Eu vou dançar da minha janela Eu não consigo nem dormir Se me der o meu amor de sonhar Pois faria tudo isso só pra te amar E posso encontrar como teu fogo brilho De pouca fé e não se levantar Eu tenho que dar a boca amada por você Eu não consigo nem dormir E posso encontrar como teu fogo brilho De pouca fé e não se levantar Eu tenho que dar a boca amada por você Eu tenho que dar a boca amada por você Eu tenho que dar a boca amada por você Eu tenho que dar a boca amada por você Eu tenho que dar a boca amada por você Eu tenho que dar a boca amada por você Música 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 Música